Oi gente, tudo bem? Vamos fazer este mega pão maravilhoso, muito simples, muito fácil, muito rápido de fazer, pão de milho gente e olha a fofura desse pão e o melhor, bem econômico e fica assim, macio, fofinho, que derrete na boca com um cafezinho, gente, é bom demais. Simbora para a receita? Começando a nossa receita com dois ovos inteiros, duas latinhas de milho verde eu vou usar a latinha como medida para medir o leite e a água, a água está dessa cor gente, porque eu peguei a mesma latinha que estava o leite sete colheres de sopa de açúcar, 100 ml de óleo, estou usando óleo de soja e uma colher de sopa bem cheia de manteiga mas pode ser margarina se preferir e uma latinha de fubá mimoso e dois sachês de fermento biológico e uma colher de café bem cheia de sal. Agora vamos bater isso aqui muito bem, aproximadamente uns três minutinhos até triturar todo o milho prontinho gente, aqui na minha bacia vou colocar um quilo de farinha de trigo, escolha uma farinha de trigo de boa qualidade com a ajuda de uma espátula vamos mexer isso aqui muito bem até ficar assim gente agora não dá mais para mexer com a espátula e literalmente vamos pôr a mão na massa, vamos sovar essa massa muito bem aproximadamente uns 10 minutinhos sovando, eu estou aqui com 150 gramas de farinha de trigo se precisar sovei a massa por 10 minutos, eu usei a farinha de trigo, 150 gramas de farinha de trigo e a massa ficou assim gente olha, uma massa bem sovada ela fica assim você apertou, voltou, apertou, voltou, aí que é uma massa bem sovada na minha bacia vou colocar um pouco de farinha de trigo e vou colocar a massa para descansar gente, vou deixar essa massa descansando uma hora e aqui está muito quente, então ela vai crescer bastante prontinho gente, se passaram uma hora e olhem só como ela cresceu com uma massa grande e bonita olha só pessoal, agora vou dividir essa massa em três pedaços, se você preferir você pode pesar para ter mais precisão e agora gente, depois de dividir a massa em três pedaços agora vamos abrir a massa, vamos tentar abrir em formato retangular é muito fácil gente, prontinho, agora vamos enrolar pegou essa ponta e vamos enrolar, muito fácil, desse jeito ó gente bem devagar e prontinho, com minha forma já untada eu untei a minha forma com óleo, se você preferir você pode untar com margarina e farinha de trigo vou enrolar o outro pãozinho e vou deixar mais uns 30 minutinhos descansando já se passaram 30 minutos e olha só gente como cresceram nossos pãezinhos peguei uma gema e um pouco de leite e vamos pincelar os nossos pães lembrando que eu liguei o meu forno 15 minutos antes, tá? para estar bem quentinho eu polvilhei também fubá, mas é opcional e olha só gente, ficou 45 minutos no meu forno gente, olha o tamanho desses pães e ficaram sensacional gente, ficou muito gostoso esses pães bem macio, fofinho, sabe? Melhor do que pão de padaria isso eu garanto para você pessoal, ficou bom demais gente com esse saborzinho de milho, nossa perfeito, olha só a maciez desse pão olha a fofura desse pão gente servido pessoal, quer um pedaço? espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje um cheiro